Programa no Mundo do Samba, ponto com ponto BR, que é o senhor, 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 é o senhor. Música na internet pra você. Oh, chegou! Se liga no Mundo do Samba, chegou! Oh, chegou! Se liga no Mundo do Samba, chegou! Raul Machado. Ah, moleque! Morro da Casa Verde no Mundo do Samba, escola convidada dessa edição E o Silva estava ali incomodando o mestre Tiago nos bastidores E falou que ia alfinetar ele no ar Então, Silva, satisfaça a sua vontade Pois é, na verdade eu queria alfinetar dois, mas vamos começar por aqui Primeiro, não só eu, mas os internautas querem saber o seguinte Como é que você faz para conciliar essa coisa das baterias? Que eu sei que não é uma só, nem duas, são três Como é que vai ser isso? É, Silva, mágica não tem, na verdade A gente vai estar iniciando os trabalhos agora a partir de sábado Na festa a gente vai ser apresentado oficialmente Então a gente vai ter o primeiro encontro com a rapaziada que já é da casa, do Morro A gente já teve um encontro, a gente foi fazer um jogo com o pessoal do Morro Então a gente levou o pessoal nosso da Zona Sul E foi uma integração muito legal Então eu sou muito amigo dos meus ritmistas Tenho uma linguagem muito dinâmica com eles Então, primeiro de tudo é isso É a linguagem, a dinâmica que a gente vai ter com os ritmistas E o trabalho vai partir daí Lógico que a gente vai, a gente tem um trabalho no Barroca Que é semelhante ao do Quilombo Que é uma entidade que não disputa, a gente não tem tantos ensaios Agora a situação do Morro é diferente Porque é uma escola que está disputando Vem brigando aí acirradamente esses últimos anos Para estar voltando ao grupo especial Então o Morro teve esses anos aí a bateria como uma grande referência Então a gente vai estar montando a bateria do Morro Então a gente não vai estar trazendo o nosso ritmo da Zona Sul E implantando no Morro da Casa Verde A gente vai estar adaptando algumas coisas nossas Com algumas coisas que a casa já tem Então a gente vai fazer um trabalho de integração Bacana, e vale lembrar também que o Morro da Casa Verde É uma escola, um reduto de grandes sambistas Nós já tivemos nessa história da tradicional verde e rosa da Zona Norte Grandes nomes como o compositor Zeca da Casa Verde Que também fez parte da Rosa de Oro Talismã, grande talismã do Camisa Verde e Branco O Nelson Dalla Rosa que foi compositor Um dos autores do samba da Estação Primeira de Mangueira O samba campeão de 98 Mas é uma escola que não tem como Eu brinquei aqui na abertura da primeira parte Para quem está vendo a reprise Sabe do que eu estou falando Quem está conectado agora Eu fiz uma brincadeira com a Dona Guga que não veio aqui E eu gostaria que vocês respondessem cada um aqui Qual a importância da Dona Guga para o Morro da Casa Verde Porque é impressionante É uma pessoa simpática Uma pessoa extremamente carismática E que não tem como falar de Morro da Casa Verde Sem falar de Dona Guga Então eu gostaria que cada um Com as suas próprias palavras Contasse para a gente o que representa Para cada um de vocês a Dona Guga Pode ser uma frase Quem quiser completar também A Dona Guga Morro da Casa Verde Quem comece Boa noite ao Morro do Samba Obrigado Raul Obrigado Silva A equipe técnica Os internautas Bom, a Dona Guga é um ícone do carnaval do Brasil Ela já tem uma história fantástica no carnaval de São Paulo E ela está no nível dos ícones que estão vivos Que são mais tradicionais no Rio de Janeiro Que foram Dona Zica, Dona Leuma Aquela O pessoal todo da Velha Guarda do Rio de Janeiro Então é a única pessoa aqui em São Paulo Que tem o Dona Então isso basicamente Traz a história do Morro Assim que diferencia de todas as outras escolas A figura da Dona Guga Ela termina que nos arrebata Essa é a realidade Eu acho que a Dona Guga Ela é uma das poucas figuras Assim do Samba de São Paulo Que ainda tem essa essência do Samba antigo E isso é muito cativante Haja visto Eu fui para o Morro da Casa Verde Na expectativa de fazer um carnaval E já estou no quarto Porque ela me amarrou E ela deixa isso bem claro Ela esquecendo Ela vai para a Bahia Para concretizar esse trabalho dela E eu acho isso fantástico Porque é uma demonstração de carinho É recíproco da minha parte E eu vou ser bem sincero Eu ainda estou no Morro da Casa Verde Pela Dona Guga A minha vontade Esse é o quarto carnaval E é incrível assim Parece que vai ser o primeiro Porque a minha vontade É dar de presente para a Dona Guga A volta ao grupo especial Chegar a arrepiar A minha vontade é essa É de entregar essa escola Ao grupo especial Com ela presente Curtindo esse grande momento Esse seria o meu maior presente Para a Dona Guga Quem sabe vai ser agora Nos 50 anos Com a proteção de Jorge Presente esse que está batendo na trave Porque a gente está acompanhando aí O Morro sempre É pouco comentado Mas chega lá e acontece Faz um desfile incrível A bateria tem uma tradição incrível também Uma batucada boa Sempre a batucada do Morro da Casa Verde E vamos continuar falando De Dona Guga aqui no estúdio É, para mim são duas palavras Que resumem que é fiel herdeira A responsabilidade que o Zé Dubanjo Deixou para ela O legado que ele deixou Ele deixou como herança O Morro da Casa Verde Todos que trabalham na escola Acompanham a luta dela De levar a cada ano O carnaval que leva Com aquela beleza toda E com os recursos que tem E com esse carisma que ela tem Então é fiel herdeira Eu acho que é a palavra Que faz com que ela dê continuidade Com o Morro Mestre Tiago Bem, vim ter uma convivência maior Com a Dona Guga agora Que estou fazendo parte da família Morro da Casa Verde Mas para mim uma satisfação muito grande É uma pessoa guerreira Que segurou o Morro da Casa Verde Tantos anos aí Nos anos 80, 90 O Morro desfilando nos grupos de baixo E se hoje a escola aí Está onde está É graças à garra dela Que em nenhum momento Vendeu a escola Em hipótese alguma Segurou dentro da casa dela ali Com a humildade dela E vai chegar num patamar maior Da mesma maneira Na humildade Na garra dela E parabéns aí Dona Guga Antecipadamente aí Muito obrigado pela confiança Fala João Paulo Parabéns Dona Guga Dona Guga que inclusive Eu até comentei aqui com o Silva Que se não fosse a teimosia dela Com tantas dificuldades Que a escola já passou Se não fosse a teimosia dela A persistência Certamente o Morro não estaria aqui Vamos continuar falando De Dona Guga Boa noite no Mundo do Samba Raul Machado Pessoal do Morro da Casa Verde Então A minha Mesmo jeito do que o Thiago falou Eu também vim ter um Conhecimento com a Dona Guga Mas agora recente Apesar de eu ter saído no Morro Já esses três últimos anos Com a rapaziada da bateria Da gestão anterior Mestre Serginho Amigo da gente aqui também E eu não conhecia a Dona Guga Tanto assim Pessoalmente Cumprimentava e tal Aquela coisa Mas Agora a gente fez um Um jogo recentemente Com o Morro Foi quando a gente conheceu ela Eu particularmente conheci ela Pessoalmente É muita cerveja Inclusive E aquela coisa Ela adorou a gente O que eu tenho pra falar dela Que me admira muito Uma escola Como o Morro da Casa Verde Uma escola de 50 anos de idade Acreditar no nosso trabalho E Levar a gente de longe Da zona sul Pra fazer um trabalho lá Pra somar com a escola Não é qualquer escola É uma escola de 50 anos de idade E tá Acreditando no nosso trabalho Então Eu acho que a gente percebe Sempre quando o Morro da Casa Verde Desfila A essência do samba Aquela coisa de família Que é uma característica Aqui do Carnaval de São Paulo Das escolas ligadas à família E nós temos aqui a família Morro da Casa Verde O Silva tem uma pergunta Uma daquelas duas alfinetadas Ele tem outra Segunda alfinetada Você vai apertar o nosso Vai apertar o nosso diretor administrativo agora Na verdade é o seguinte Abril de 2012 50 anos Do Morro A gente sabe que é muito difícil Colocar um Carnaval na avenida Exige muita grana E eu quero saber o seguinte Como é que vocês fazem esse milagre De botar o Carnaval Tão bonito como vocês colocam na avenida Como é que vocês fazem para conseguir recursos Como é que vocês resolvem Essa equação Que para mim É uma coisa maluca Conta para a gente Esse segredo Bom Os recursos do Carnaval Vem da Prefeitura Municipal de São Paulo Prefeito Kassab Muito obrigado Desse apoio A SP Tures Caio Luiz de Carvalho A Liga das Escolas de Samba Através do presidente Sérgio In Que tem feito um trabalho excelente A frente da Liga das Escolas de Samba A gente Nós do Morro da Casa Verde Gostaríamos de agradecer Todas as co-irmãs Do Carnaval de São Paulo Que também ajudam E o apoio Da comunidade Dos amigos Assim O Morro É uma escola muito agraciada Principalmente porque tem na sua presidência A Dona Guga E é uma satisfação enorme Estar fazendo esse trabalho Junto com o Morro da Casa Verde E a gente gostaria até de aproveitar agora Fazer um convite especial Para o Raul Machado Por favor Raul Machado A gente gostaria A tua presença lá indiscutivelmente No sábado Que você vai ser Sentinação Vamos cantar parabéns Você vai ser homenageado lá Tem uma surpresa Grande Para a comunidade de São Paulo Algumas pessoas Que ajudam o Morro Que colaboram com o Morro Nós adotamos a política De homenagear as pessoas Tudo E a própria escola Vai ser homenageada Porque no ano 16 de janeiro Nós iniciamos um projeto No Morro Chamado Projeto Nota 50 E esse ano Nós tivemos Três notas 50 Vamos dizer O ano passado Nós tivemos Uma nota 50 Que foi através da bateria Esse ano Nós tivemos Enredo Letra do samba E comissão de frente Então a própria escola Vai se homenagear É uma coisa inédita No Carnaval de São Paulo E em 2012 Nós vamos continuar Com o projeto Nota 50 E esperamos Que os nove exquisitos Tenham nota 50 No Carnaval de 2012 Se Deus quiser Estou muito feliz Estarei na festa E nós vamos passar O endereço Mais uma vez Para você E só o Claudinho Aqui que é da Uirapuru Lembrando aqui Que a Dona Guga E o troféu Também de presente Mais animada Na avenida E que ela é uma simpatia De pessoa Nosso tempo está acabando Antes das considerações finais Quero falar aqui De OWL Security Nossa parceria A nossa indicação Toda semana Eu falo para você Internauta Dessa empresa Que tem 15 anos De serviços No mercado de segurança Com grande variedade De tecnologia A seu alcance Alarmes monitorados Rastreamento veicular Circuito de TV interno Com visualização 24 horas na internet As imagens são gravadas E monitoradas Pela central É câmera para a sua casa Câmera para a sua empresa Escritório Apartamento Para o seu carro Com qualidade e eficiência Comprovada por grandes empresas Sendo uma empresa justa e perfeita E o mais importante OWL Security Cobre qualquer oferta É o melhor preço de São Paulo Para você Faça a sua consulta Hoje mesmo Conheça todos os produtos E diga que ouviu esse recado Aqui no mundo do samba Acesse OWL Security .com.br Atendimento em todo o território nacional Telefone é 11 São Paulo 2712 3042 2712 3042 Diga que ouviu esse recado Aqui no mundo do samba E diga até que você viu Que o mestre Thiago Já contratou Várias câmeras Para colocar em todos os quartinhos De bateria Para guardar os instrumentos Ah, como é que é lá o nome? Como é que é o nome lá dos instrumentos? Vou fazer um merchan para você aqui RZ Instrumentos Musicais Manda a fatura para ele lá depois Silva, nós quanto tempo temos para a produção? Praticamente está esgotado É isso? Dois minutos? Só dizer para a rapaziada o seguinte Olha, rua Hernani Salomão Rosa Ribeiro 137 Para Parque Peruche Repete de novo Rua Hernani Salomão Rosa Ribeiro 137 Parque Peruche Como o nosso amigo disse Ali Do ladinho do Estadão Repete Quero agradecer a vocês Pelo carinho Por terem vindo aqui Mais frias do ano em São Paulo Quinta-feira Programa ao vivo Um abraço a cada um de vocês Quero que você leve um abraço especial Para a dona Guga E sábado Será anunciado O intérprete oficial da escola Para 2012 Babu Para terminar Eu tenho um minuto Qual horário você quer? Parece que o sorteio vai ser Agora no meio de julho Você quer o morro Em que posição do desfile? A gente vai encerrar com Vamos profetizar aqui Qual a posição do desfile Que você quer para 2012? Ah, terceira escola Você quer logo no comecinho? O horário ali da meia-noite Eu gostaria Babu Quero agradecer Quarta, né? Terceira, quarta Terceira, quarta Quarta É, é Tá gravado esse vídeo Vamos acompanhar quem acertou aqui Abraço a cada um de vocês Um beijo, pessoal Não há uma promessa Pro enredo Pro intérprete, tá? Ah, é? Não tá garantido Pra sábado o intérprete Ah, ainda não? É Tá ainda guardado Quatro chaves ainda Sete chaves Sete Sete chaves, tá? Então É Mas sábado a gente dá uma dica Lá na festa Sábado a gente dá uma dica na festa Gente, nosso tempo acabou Boa noite a todos Raulzinho, antes de terminar Feliz aniversário Papai do Céu te abençoe E sempre juntos Fiquem com Deus Semana que vem tem mais Beijo pra você, internauta Tchau, gente Valeu Até semana que vem Se Deus quiser No mundo do samba Aqui na Just TV Gente, muito obrigado Gente, muito obrigado Do samba Do samba show Elesленos a gente com defesa Feliz aniversário Tchau Tchau